Essa é a praia de Galveston, cheia de gente. Hoje é quarta-feira, dia... acho que é três. Lá a plataforma tem montanha-russa, roda gigante. Ali tá o supermercado, aquele que tem lá no sul, com as estátuas da liberdade. Incrível que lá no fundo do mar, lá tem uns 20 petroleiros lá, tudo enfileirado. O Texas é uma potência com o negócio de petróleo. Isso aqui, ó, pra lembrar pra vocês, já mostrei antes esse muro aqui, ó. Deve ter uns dois metros, mais ou menos. Esse muro foi construído, essa era a altura da cidade antes. Aí aconteceu aquele furacão de 1900, que destruiu a cidade toda. A cidade ficou debaixo d'água e matou de 12, 15 mil pessoas. Aí eles construíram, eles aterraram a cidade toda, construíram esse muro aqui, ó. A cidade, os prédios, a cidade foi destruída, né. Os prédios que sobreviveram, eles levantaram. Essa altura aí, ó. Imagina. Naquela época, eles não tinham essas máquinas que a gente tem. Eles tinham que levantar com braço e tronco de árvore mesmo. E tá aí a cidade aí. Galveston. Aí todo mundo passeando, ninguém aí com coronavírus, que engraçado. Eu não falo nada que eu já tive. Fico quietinho. Não sei se eu sou um parasita, se eu fico carregando essa merda. Pra lá e pra cá, não sei. Mas aonde eu vou, que tem gente, eu uso máscara. Não adianta.